Vou mandar, vou botar pra sacudir pra você, viu Juzinho? Eita, pressão! E esse som gostoso! É só o aqui que tem, viu? Forró, voz! E vem não usar com o nó góis É novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Vem dançar com o nóis É novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Se você quer se divertir, se liga nessa então, galera Vou reger a chave mesmo, forrózão Então nessa vida, o barulho é louco O sistema é doido, deixa a mina no seu blog Mas não quero ver Você bala já é muito doido, meu som é muito direto e vem pra cá Tá cheio de novinha, curtir do pancadão Chega mais aí, de dentro eu sei que pau E vem dançar com o nóis É novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Vem dançar com o nóis É novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Olha só o sapatinhão Só aqui que tem isso aqui Pode dar o close no pé do menino Que é bonito esse sapatinho Rapaz, esses furos são aí, não passou nem um sabuco de baixo Vem comigo, vem comigo assim Quer se divertir, se liga nessa dança Galera, porrozeiro, só tô ganhando esse batidão Entra nessa fila, o barulho é louco O sistema é doido, deixa a mina no seu fogo Olha pra ouvir Você balançar, afiar no meu som Tá cheio de novinha, curtir do pancadão Chega mais aí, de dentro eu sei que pau E vem dançar com o nóis Eita, é novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Vem dançar com o nóis É novo som, forró, voz Sente o pancadão É novo som, meu irmão Vai Eita Hollywood, do céu Lembrei da minha mãe dançando forró, voz Dona Maria Vai Dona Maria Vai Dona, você vai apanhar O bumbum dela é muito grande Oi, parece um balaio Beijo, mamãe, te amo, viu? Sucesso aqui não para, negócio aqui é bruto, meu filho Terço negócio não Sucesso novo Volume 8 Eu sempre sonhei com um grande amor E fosse sem fim Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que no universo O mar e o oceano Quebrou o chivo Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Quem sabe um dia Talvez, sei lá Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Eu sempre sonhei Com um grande amor Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Se a pessoa é nada O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez, sei lá Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso o anado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Quem sabe um dia Talvez, sei lá Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Quem sabe um dia Talvez, sei lá Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Posso existir Posso existir De tudo ao seu coração É show Posso assistir